Oi pessoal, eu sou a Adriana do canal Adreli, tá? Gente, hoje a gente vai aprender a fazer seu avental. Mentira! Hoje nós vamos aprender a fazer a toquinha combinando com o avental, mas eu prometo que no próximo vídeo será esse avental. Esse avental é diferente do primeiro, ele é vintage, né? Ele é meio que retrô. Então, ele tem o peitinho, tem a sainha, o bolsinho, ele é diferente do outro, tá? Então, nós vamos aprender a fazer a toquinha e no próximo vídeo a gente aprende a fazer o avental, tá bom? Então, o material que a gente vai usar é o seguinte, então é aqui. Nós vamos usar um tecido, um tricoline, eu vou fazer 40 por 40, vou deixar tudo na descrição. Vamos dobrar o meio, 40 centímetros por 40, vamos dobrar o meio de novo, tá? E o que nós vamos fazer? A gente vai pegar a régua, a fita, no caso, e vamos medir 20 centímetros para a gente fazer o círculo do chapéu. Então, a gente vem bem aqui no cantinho e marca aqui, não, bem pertinho aqui para elas entenderem, ó. Eu vou vir com a minha fita métrica, bem ali na pontinha, aí eu venho até o 20, de novo, né? E de novo, e de novo também. Pronto, tudo 20, certo? Ali bem no pontinho. O que a gente vai fazer? Agora, a gente vai ligar os pontinhos. Lembra daquelas brincadeiras de ligar quando a gente era piquititico? Não tinha? É a mesma coisa. Aqui, ó, a gente vai ligar aqui, esse com esse, esse com esse, esse com esse e esse com esse. Pronto, esse vai ser o círculo. Eu já até fiz um aqui, ó, mas eu vou cortar para vocês terem uma ideia, tá? Que não precisa se matar para fazer um círculo. Aí, vem cortando, ó. Certo, pessoal? Ó. Vai ficar um círculo perfeito. Depois que cortou, ó, a gente vai fazer o quê? A gente vai centralizar o meio, né? Ver o meio. Então, a gente dá um pique aqui, ó. E um pique aqui. Então, vamos ver como é que ficou. Ó. Aqui tá o meio, aqui tá o meio, aqui tá o meio, aqui tá o meio, tá? Terminando o círculo, a gente deixa ele de lado. Bom, pessoal, e essa é a abinha do chapéuzinho. Então, ele mede quanto, ó? Tecido dobrado, ele vai medir 7 centímetros aqui, ó. 7 centímetros. Então, no caso, é 14, né? Vocês vão dobrar, aí vai virar 7. Centraliza. E aqui, ó, eu tenho que ter a medida de 18,5. Ó. Ó. Vamos verificar, ó. 18. 18,5. Certinho. E aqui, 7, ó. 7 centímetros. E aqui, 2,5. Aí, eu venho com... É a mesma coisa do círculo. Põe o pontinho aqui e arredondo, né? É isso, né? É isso, tá certinho. Presta atenção, né? Na hora de... Não, tá certo. É isso aqui mesmo, ó. Essa parte aqui, ó, dobrada, é pra baixo, tá? E ele vai ficar assim, ó. Deixa eu passar. Não perdeu o vinco, ó. Ele todinho, ele mede... 38. 38. Aí, vai dividir o meio e vai ficar 18,5. É isso, né? Ó. Eu sei que aqui tem 18,5. Vamos ver? De novo. 18,5. Certo? E nós vamos precisar também de uma tira, ó. Essa tira aqui, eu já vou... Eu vou costurar ainda. Claro, eu vou costurar tudo, né? Ó aqui, ó. 6 centímetros por 65. 6. Deixa eu arrumar aqui, tá feio. Aqui tem 6 centímetros por 65, tá? Ó. Vamos ver. Confirir, né? Porque você sabe que a medida é tudo, né? Ó. É, aqui tem 65. Tem um pouquinho a mais. Vamos cortar aqui 2 centímetros. Pronto. 65 centímetros. Agora, a gente vai pra máquina. O que eu vou fazer? Eu vou costurar aqui, ó. Bem na pontinha. Pegando os dois tecidos. E vou virar, tá? Vamos lá, tá? Bom, gente, ó. Eu dei uma travadinha. Vai bem de levinho pra não escapar, tá? Porque tá segurando o... A pontinha. Entendeu? Vai bem devagarinho. Até pelo menos chegar até o finalzinho. Né? Mas é que isso aqui também é tão facinho. Quando prende a ponta. Mas é um pouquinho complicado quando não prende. Mas eu não posso prender que eu vou colocar o elastiquinho ali, tá? Mas daqui a pouco ela aparece. Não? Ai. Pera, 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 pera. Ó. Ó. Tá vendo? Certinho. Agora, nós vamos pro ferro. Passar porque... Depois que eu passar direitinho. Eu vou passar uma costurinha aqui. E uma outra aqui. Bem rente. Porque o elástico vai aqui no meio. O elástico é 20 centímetros, tá? Eu esqueci de falar no começo do vídeo. Ok? Ó. Agora, a gente vai passar, ó. Feitinho, ó. Olha, gente. Fica muito bonitinho, né? Esse é meio que o acabamento do chapéuzinho. Aí, nós vamos colocar aqui, ó. 20 centímetros de elástico. Vamos marcar aqui, ó. 20 centímetros. Né? E vamos começar a introduzir. Tô falando bem, né? Nossa. Introduzir o alfinete dentro desse buraquinho aqui. Falou? Vamos aí, gente? Pode ir no rápido. Ó, pessoal. Então, ó. Cheguei até aqui. Eu tiro o alfinete. E vamos alfinetar aqui, ó. Porque aqui vai uma costurinha, tá? Então, a gente prende bem aqui, ó. Prendeu, ó. Certinho. Aí, cadê aquela marquinha que eu coloquei? Achou. Aqui, ó. Certo? Aí, a gente vai vir com o alfinete. De novo, gostou, né, Nassi? Ó, a gente vai vir com o alfinete aqui, ó. E tchum. Agora, a gente corta. Aí, não tem jeito mais de sair, tá? Aí, nós vamos costurar aqui e aqui. Ok? Bom, gente. Agora, nós vamos usar os dedos. Três dedinhos pra cá. E vamos fazer uma prega. Vamos alfinetar. Alfinetar é vida. Mais três dedinhos pra cá. Vamos fazer outra prega. Igual aqui, tá? Melhor fazer assim. Uma aqui, uma cá e outra lá. Mais três dedinhos. Outra prega. É a mesma coisa do outro lado. Três dedinhos. Outra prega. Não é melhor assim? Mais três dedinhos. E outra prega. Então, nós vamos ter três prega pra cada banda. É isso? Uma, duas, três. O meinho tá aqui. Uma, duas, três. Três. Fechou. Certo? Os alfinetes meus estão tudo pra cima. Aqui, ó. Gente, olha. Eu vou falar. Se vocês gostarem de costurar, é uma terapia, viu? É muito gostoso. Muito gostoso. E outra. Dá pra ganhar um dinheirinho pra ajudar, né? Em casa. Pra vocês comprarem o que vocês quiserem. Inclusive, uma máquina. Quem não tem? Começa a costurar. Faz paninho de prato. Vocês vão ver. Tá? E agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos passar uma costura aqui, ó. Uma costura de segurança. Tá bom? Bom, agora, nós vamos deixar essa aqui de lado e vamos vir pra essa daqui, tá? Olha. Então, o que nós vamos fazer? Vamos... É... Frente pra mim. Sempre assim, ó. Frente com frente. Nós vamos pegar essa pontinha daqui, ó. E vamos vir pra cá. Vindo pra cá, a gente fecha. Fechou. Põe um alfinetinho. Ó. Opa. Com calma. Tá? Aí... Tá. Aí vocês olhem certinho a parte certa, porque isso aqui dá um pouquinho... É chatinho, né? É chato, mas é lindo, né? Olha. Aí vem aqui, ó. É a mesma coisa. Nós vamos prender com o alfinete. Ó. Aí, aqui já vai sair o acabamento. Cadê minha bruxinha? Não tem mais, não? Ô, fofinha da mamãe. Vem aqui. Aqui. Achei. Aí vem aqui, ó. E prega com o alfinete. Então, tá. Nós vamos na máquina. Vamos passar uma costurinha aqui e uma costurinha aqui. Tá? Pessoal. Então, eu já costurei ali. Ó. Né? Tá assim, né? Aí a gente vai virar. Ó. Viramos. Certo? Vai arrumar bem bonitinho aqui, ó. E nós vamos passar uma... Uma costura... Gente... Vou chorar de alegria. Gente, é sério. Costurar é muito bom. Muito bom. E dá dinheiro, hein? Vai por mim. Se tiver capricho, então... Dá pra fazer todas as peças. Ó. Uma... Vamos... Vim com a segurança aqui. Carro forte. Vamos lá. Frente com frente. Achei o meinho da minha peça também, ó. Dei um pique, ó. Piquezinho. Piquititico. E aí, a gente vem frente com frente. Certo? Ó. Certinho, né? Vamos aqui e vamos seguir. Nós vamos ter que chegar até a outra banda. Até outro pique, ó. Tá? Aqui são as preguinhas de segurança que eu fiz. E, ó. Fiquem atentos por uma coisa. Aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Vamos lá. Eu fiz quatro preguinhas. Já costurei. Aí, ó. Cheguei... Fui. Só que, ó. Olha aqui onde tá meu pique. E o que eu tenho que fazer? Então, eu vou ter que fazer uma outra prega. Porque eu tenho que chegar a esse pique e tem que tá aqui, ó. Então, eu vou fazer uma outra. É só fazer outra preguinha. Porque eu quero costura com costura. Pique com pique. Aqui, ó. No caso, é aqui, ó. Então, eu venho aqui. Já fecho aqui com o alfinete. E faço uma preguinha aqui a mais. Só isso. Não tem... Gente, não tem... É... O que errar. É só acompanhar. Tá? Porque eu quero os piques tudo juntinho. Pra na hora de fechar, dar tudo certo. Ó, e pronto. Entendeu? Vamos lá. Vamos lá pra outra. É a mesma coisa, ó. Aí, vem pra cá. É bom que acontece isso, né? Pra vocês entenderem. Que não é nenhum bicho de sete cabeças. Não chegou no pique, mas vai chegar, ué. Aqui. Cadê o pique? Tá lá? Aí, vem, ó. Vem seguindo. Não, vem não. Aí, vem aqui o pique, ó. Aí, o pique, vocês... Já põe aqui o alfinete. Gente, costura com o pique, ó. Porque aqui é o pique, na real. Aí, vem aqui, ó. Pega o alfinete que presta. E aqui faz aquela mesma coisa que eu fiz no outro. Outra... Uma preguinha aqui, ó. Certo? Ó. Vai, vem o alfinete aqui. Vamos ver como ficou. Ó. Certo, gente? Tá? Aí, a gente vai vir com uma costura. Pezinho de máquina. Tá bom? Porque depois a gente vai dar o acabamento no zigue-zague. Então, tem que tá bem bonitinho. Vamos lá? Costuramos aqui a abinha. Agora, a gente vai pegar o meio daqui, ó. Aqui, pessoal. Costura com costura. E vamos achar o meio. Então, o meio, o meio é aqui, né? Vou pegar o alfinete e vou pôr aqui. É um pouquinho complicadinho, mas nada impossível. Porque se eu faço, vocês fazem também. Ó. Até... Agora, a gente vai pegar... E na máquina, vai ir puxando, ó. E vai costurar aqui, ó. Todinha. Até chegar lá, ó. Estiquem, ó. Entendeu? Ó. Deu certinho, ó. Cadê o meio disso aqui? Ah, é. Isso. Vai dar certinho. Tem que esticar bem, tá? Na máquina dá pra ver. Aí, a gente vai esticando, tá? Bem devagarinho, ó. Procurem aqui acompanhar, tá? Isso até o finalzinho, tá, gente? Vai dar certinho. Ó, pessoal. Então, ficou assim, ó. Tá? Eu mostrei no rápido, porque é chatinho de fazer. Mas dá certo. Você tem que fazer com bastante calma, tá? Aí, o que que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai tirar um pouquinho essas rebarbas que sobrou aqui, ó. Porque nós vamos vir no zig-zag, tá? Porque quem não tem overlock, tem que passar no zig-zag pra dar o acabamentinho. Agora, é. No caso, eu. Eu não tenho. Então, eu vou passar no zig-zag, tá? Depois que eu passar no zig-zag, aí eu vou dar outro acabamentinho. Aqui e na parte da aba também, ó. Então, aqui, ó. Antes de passar o zig-zag, é... Tirem todas as rebarbas, né? Pra não ficar feio no zig-zag também, né? Porque o acabamento tem que tá bom. Aí, vem, ó. Na peça inteira, tá? Nós vamos passar o zig-zag, tá? Pra dar um acabamentinho bem certinho. Então, é só vir arrumando, tirando essas rebarbinhas aqui, ó. E aí, nós vamos pra máquina, tá? Vai ficar certinho. Vai ficar feio, né? Agora, o acabamento do overlock é maravilhoso. Mas esse aqui também vai ficar bom. Bom, agora a gente vai no zig-zag. Tá? Ó, gente. O zig-zag ficou assim, ó. Ficou perfeitinho, tá? Aqui também, ó. Aqui, ó. Tira um pouquinho dessa. Ó, tá certo? Ó. Aí, a gente vai virar. Depois que a gente virou... Vamos tirar essas linhas daqui, ó. Nós vamos... É... Fazer uma costurinha pra dar o acabamento aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Tá? Quiser usar um ponto decorativo, ó. A gente pega essa costura aqui pra cá. Não, peraí. Tá aqui? Isso. A gente vai pegar... E vai fazer uma costurinha aqui, ó. Pra ficar bem bonitinho, ó. Tá vendo? Vamos lá. Eu vou pôr um ponto decorativo, tá? Quem não tiver... Coloca o ponto normal. Retrocesso. Vamos pôr nesse aqui da ondinha, que eu gosto muito. Retrocesso. E a gente vai seguindo, tá? Põe a costura pra trás. Meninas, então, ficou assim, ó. Acabamentinho aqui, ó. Tudo certinho, ó. Ó. Por dentro, também, ó. O zigue-zague, ó. Né? Show, né? E é assim. Mais ou menos isso. Já não tem cabelo, né? Eu faço isso que eu tô careca. Bom, é assim. A gente vai... De ladinho. Não, de ladinho. Ah, não. De lado vai ser o meu nariz. Deixa quieto. Pronto. Agora, tudo mundo vai ficar reparado no meu nariz. Vai. Né? Você foi chamar a atenção. Bom, gente. Agora, vamos lá. Ó. Aí, esse é o avental. Fiz combinando com... Ah, ficou lindo, né, gente? E aqui, a gente vai... Pena que é uma boneca, não tem a cabeça. Mas tá bom. Faz de conta que é assim. Ok? Bom... Gente, eu quero pedir desculpa, porque às vezes eu falo umas coisas que tem a ver, né? Mas tá bom. O que importa é ser feliz, né? O que importa é que saiu, né, gente? Né? Então, assim, eu... Ficou legal? Ficou. Parece até que é eu, ó. Não é, não? Eu? Oi? Oi, gente. Pessoal, então é isso. Tá certo aqui, não? Tá ótimo. Se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha aí pra mim, tá? Ah, a gente tá começando, né, gente? Espero que a gente dá uma crescidinha aí. Mas dá valendo muito a pena. Eu tô gostando de ensinar. Eu adoro ensinar. É muito bom. E eu espero que vocês estejam gostando também, tá bom? É... Um beijo e até o próximo vídeo com o avental. Falou? Um beijo e até o próximo vídeo com o avental.